Oi, bom dia, meu amor. Bom dia, amiguinhos. Não, não se faz assim de desentendido, não. Ó, seus amigos estão aqui, atrás do computador da mamãe. Aonde não? Atrás do celular da mamãe. Sim. Ó, mamãe veio aqui agradecer. Ei, ei, ei. Oi, mãe. Tchau, não. Ei, não tá na hora do tchau, não. Não, ainda não. Ei, silêncio, silêncio. A mamãe veio agradecer. Tanta manifestação de carinho com o meu filho. Sim. Todo mundo dizendo que amo o Didi. Sim. Ó, presta atenção. O que você vai cantar? Eu sou bobíssima. Eu sou bobíssima. Você vai pra onde? Super? Vai na cadeira que é melhor. Vou deixar pra ver o que ele faz. O campeão? Campeão? Vem cá. Super. Ô, super. Didiuzinho, o que você vai falar? Maltratar os animais. Sim, não devemos maltratar os animais. Isso mesmo. É. Nem as pessoas. Nem as pessoas. Vamos lá. Canta. Canta. Nunca. Ó, seu público tá do lado de cá. Você fica de costa. É isso que eles merecem? Olha pra cá. Agião. Nunca. Por que isso? Sou, sou. Não se faz, faz, faz. Vamos lá. O gatinho. É meu... Gente, deixa eu falar. O Gegê já foi passear com a mamãe na rua do condomínio, né, filho? Já foi passear na rua, não já? Já fomos. Não saímos do condomínio, não. Passeamos aqui. Sim. Passeamos aqui. Ele já viu um monte de gatinho. Ele já viu as pessoas saindo pra trabalhar, né? E todo mundo cumprimenta ele. E ele é um garoto bacana. Então, gente, vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos. Continuem se cuidando, tá? Um beijinho. Muito sol, muita vitamina, muita paz de espírito. Tudo vai passar, tá? Beijo. Dá um beijo. Dá tchau. 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 Tchau.